As queimadas são um risco para o meio ambiente. Quando o fogo acontece embaixo de redes elétricas ou das linhas de transmissão, ele pode prejudicar o fornecimento de energia elétrica a milhares de pessoas e ainda causar acidentes. Destine o lixo de maneira correta, não solte balões e nunca jogue bituca de cigarros pela janela. Evite queimadas. A atitude de cada um importa para a segurança de todos. Copel. Pura energia. Tony Ferreira Cabelo e Estética. Há 38 anos cuidando da sua beleza. Cortes feminino, masculino e infantil. Coloração e químicas em geral. Tenteado e maquiagem. Manicure, pedicure, acupuntura, estética corporal e facial. Massagens para atletas. Tony Ferreira Cabelo e Estética. Gente bonita, vem no Tony. Rua João Batista do Santos, 105 Jardim Bela Vista. Contato 43998124411. Siga o Tony no Instagram e no Facebook. Arroba Tony Ferreira. RCFM. Tudo que sua panificadora precisa, você encontra na Distribuidora Primavera. Papel para frios, papel para assados, disco de isopor para pizza, caixa de pizza, sacolas, saco de papel, bandejos de isopor em vários tamanhos, luvas descartáveis e muito mais. Economia e solução é na Distribuidora Primavera Máquinas e Equipamentos. Da Bento Ferraz de Campos, 362 e Frente ao Detran. Fone Watt 35241056. Em Cornélio Procópio, você conta com a Master Cromo, metalizações e lava rápido. Cromamos qualquer tipo de material em todas as cores. Ferro, alumínio, ABS, fibra, decoração, rodas, peças, móveis, recuperação de globo do farol e uma infinidade de opções. Não é tinta, é cromagem por aspersão química. Tudo com garantia. Oferecemos também o serviço de lava rápido, lavagem externa, lavagem interna, jet cera, lavagem de chassi, limpeza de motor, seu carro em boas mãos. WhatsApp 988139003, Rua Matheus Reguim, 140, Jardim Morumbi, Cornélio Procópio, Master Cromo, metalizações e lava rápido. 98,1 Atenção, senhores passageiros, vamos decolar na velocidade da fibra ótica Brasil NET. São 500 MB por R$ 99,90. Isso mesmo, são 500 MB por R$ 99,90. E mais, instalação e Wi-Fi grátis. Conheça também nossos super planos de TV em HD. Ligue agora e contrate. 0800-406-007 Brasil NET, conectando pessoas. Há mais de 30 anos, a Unimed de Cornélio Procópio tem proporcionado a seus clientes atendimentos da mais alta qualidade. E para melhorar ainda mais os seus serviços, a Unimed está agora inaugurando seu novo centro de exames por imagens. Raio-X, ultrassonografia, tomografia e mamografia podem ser feitos no novo espaço de saúde Unimed. Na Avenida Alberto Carazay, 1533. Mais espaço e mais tranquilidade. Unimed. Nosso plano é cuidar de você. R.C.F.M. R.C.F.M. Mega Liquidação Seralê Parte 2 é para limpar o estoque. Tamanco, Mississippi, Ramarim, Tênis Ader, Nesk, Win, R$ 49,90. Sapa, Tênis, Ferracine, Tênis, Via Marte, Ramarim, Visano e Mormai, R$ 99,90. Toda coleção de botas adulto e infantil, compre um e leve dois. Tênis, Kid, Word, Colors, Milk, Passo Kid, Comfort Flex, Boteiro, Piccadilly, da Copa e muito mais. Acesse o nosso site, seralê.com.br. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois, deixe a receita aos cuidados da farmácia Droga Mais São Miguel. A segurança que você procura aos cuidados de uma equipe de profissionais. Ampla linha de medicamentos. Completa a sessão de perfumes. Compre no conforto da sua casa. Diz que entrega 35237742. Faça seu pedido pelo WhatsApp. 99985-5894. 984-138978. A farmácia Droga Mais São Miguel. A farmácia do Tiago fica em Cornélio Procópio, na Avenida Dom Pedro 1038, no Jardim Pérola. RCFM. Chegou a hora de virar o jogo, ampliar seus conhecimentos e alcançar altos voos em 2022. Escolha um de nossos cursos. Administração, Agronomia, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Educação Física, Engenharia Civil, Pedagogia, Medicina Veterinária e agora com Odontologia. Faça agora sua inscrição acessando o site www.facrei.edu.br Ou envie uma mensagem no WhatsApp 99635-0007. Garanta já sua vaga. Vencer FACREI. Seu televisor deu problema? Fique tranquilo. Cornélio tem televisores e CIA. Toda assistência que você precisa para não ficar na mão. A Televisores e CIA busca e entrega seu equipamento. Além disso, a Televisores e CIA dá até um ano de garantia. E você ainda pode pagar parcelado no cartão. E precisando de laudos para copel ou seguradoras, você também pode procurar a Televisores e CIA. Na Benjamin Constant 441, esquina com a Rua Bahia, na Praça Brasil. Revenda autorizada Sky, Televisores e CIA. Fone 3523-0252. WhatsApp 99910-2243. RCFM 98,1. Quer comprar materiais de construção barato de verdade? TKZ. Uma loja inteira de preços baixos. Do bruto às tintas. Passando por hidráulica até pisos e revestimentos. TKZ. Na Avenida Getúlio Vargas, número 225. WhatsApp 3132-0800. TKZ. E você pode comprar pelo site www.tkzaatacado.com.br. A Automar agora é Coleto 3R. O nome mudou, mas a qualidade, cuidado com nossos clientes e vontade de fazer parte da sua história, continuam os mesmos. Nossa família agora é nossa marca. Nova Volkswagen. Aqui, tecnologia e inovação andam sobre as mesmas rodas. Venham conhecer nossas condições especiais. Coleto 3R, na Avenida Doutor Francisco Lacerda Júnior, 1730. Fone 3520-4900. Seis horas e seis minutos. R.C.F.M. R.C.F.M. 98,1 Na R.C.F.M. Programa R.C. News. Oferecimento TKZ. Atacado da construção, aberto até as 19h. Coleto 3R. Garantia de família. Farmácia Droga Mais São Miguel do Jardim Pérola. A farmácia do Tiago. Seralê Calçados. Aqui o menor preço sempre. Faculdade Cristo Rei. A Facrei de Cornélio Procópio. Faça a inscrição do seu vestibular agora mesmo. Master Cromo Metalização e Lava Rápido. Rua Matheus Reguim, 140 Jardim Morumbi. Brasil Net. Conectando você às pessoas. A partir de agora, os principais fatos do dia em destaques no R.C. News. Uma produção da Central de Jornalismo R.C. News. A informação em primeira mão. Legenda por Jornalismo R.C. News. Em Cornélio Procópio, agora são 18 horas mais 8 minutos, 6 e 8, é noite de quarta-feira. Olá, ouvintes da R.C.F.M. Boa noite. Obrigado pelo carinho, pela carona. Estamos de volta. Começando mais uma edição do Jornal R.C. News, o seu canal da informação, onde nós vamos levar ao ar a partir de agora até às 8 da noite, os assuntos mais importantes da cidade e da nossa região. Vamos trazer a cobertura dos principais assuntos, acontecimentos. Vamos colocar você a par de tudo o que aconteceu nas últimas horas. Estamos pelo Rádio em 98,1, pela internet, no nosso site rcfm.com.br, no nosso aplicativo R.C.F.M. e também no Facebook, em nossa página, R.C.F.M. 98.1. Você pode nos assistir. Sim, em Sol e Imagens, é a rádio que você assiste. Diga-se de passagem, a única emissora da cidade que você assiste toda a programação jornalística em 3 horários e 100% em vídeo. Você consegue acompanhar as matérias, as apresentações em vídeo através do Facebook. E tem à sua disposição o canal mais democrático da comunicação regional, que é o bate-papo ao vivo do Facebook. Quer participar conosco pelo telefone 3524-2333. Senhoras e senhores, amigos e amigas, vamos chegando. Quarta, dia 17 de agosto do ano de 2022. Pra você que gosta de notícia, tapete vermelho pras famílias, pros amigos, pras amigas. Estamos ao vivo da cidade do Cristo Rei, a nossa querida Cornélio Procópio. E vamos, a partir de agora, colocar os pingos nos is. São 6 horas 10 minutos. Estamos chegando. Aumente o volume. O nosso time já à sua disposição. A equipe Apostos pra trazer os destaques da noite. Tem notícia exclusiva, tem informação inédita na nossa pauta, tem desdobramento, tem enquete realizada pelo nosso time de profissionais. Além, é claro, de discutirmos aqui política local. Vamos trazer os acontecimentos da área policial, segurança pública. Temos muitos assuntos aqui pra apresentar. Muitas informações. Um caminhão carregado com muitas notícias, com muitas informações. Na apresentação e comando, jornalista Bruno Magalhães, técnica central de Lucas Silva. Redação Edivaldo Alves. Reportagens de Daniane Souza e Edivaldo Luiz Leite. A direção geral fica por conta do doutor Vaurídeos Brevillieri. Temos um oferecimento de Tecasa. Atacado da construção, aberto até as 19 horas. Coleto 3R, garantia de família. Farmácia Droga Mais São Miguel do Jardim Pérola é a farmácia do Tiago. Será ali calçados, o menor preço sempre. Faculdade Cristo Rei, a FACREI de Cornelio Procópio. Faça a inscrição do seu vestibular agora mesmo. Brasil Net, conectando você às pessoas. Internet com fibra ótica, mais TV HD. Com pacotes promocionais é com o Brasil Net. E Master Cromo, metalizações e lava rápido. Rua Matheus Reguim, 140. Jardim Morumbi. Sensacional o que está acontecendo, hein? Muitas pessoas procurando a Master Cromo com atendimento de primeira. Além de lavar o automóvel, lavar a motocicleta, a caminhonete, o caminhão. Tem o serviço de cromagem por aspersão química, a metalização. Daqui a pouquinho eu vou dar o destaque para você das empresas do comércio de Cornelio Procópio. Os nossos destaques comerciais também. Bom, agora seis horas e treze minutos. Para você que está nos acompanhando neste momento em Cornelio Procópio. Vamos chegando, meu povo. Está indo embora depois de mais um dia de muito trabalho. É céu nublado na cidade do Cristo Rei, não é? Temperatura não está tão baixa neste momento, mas ainda assim nós estamos diante de uma expectativa, uma previsão de temperaturas baixas para hoje e para os próximos dias. Agora, dezoito graus. Dezoito graus é uma temperatura baixa, né? Tempo nublado, choveu hoje em Cornelio conforme a previsão que foi anunciada. Amanhã, quinta-feira, marca também diminuição de temperatura e céu nublado com probabilidade de chuva. Cem por cento de probabilidade de chuva. Então, amanhã vai cair água na cidade de Cornelio Procópio. Pode aguardar porque vai cair água. Então, amanhã, quinta-feira, prepare-se para o tempo chuvoso. Já na sexta, a temperatura desfinca. Amanhã a mínima é de 14, a máxima é de 19. Na sexta, vai cair para 8 a mínima. 8 graus a mínima. No sábado, diminui ainda mais. Cai para 7 graus no sábado a mínima. É o que marca aqui na minha previsão do tempo. Pode ser que tenhamos mudanças? Claro que sim. Amanhã eu atualizo aqui as informações. Mas, para o final de semana, não marca chuva. Não marca chuva. E na próxima semana, tempo bom, temperatura começa a subir tudo de novo. Mas, até lá, vamos passar por um período de tempo doblado, com chuva e, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, com temperatura baixa. Ok? Vamos lá, então. Agora, nós temos as manchetes, os destaques, a nossa pauta jornalística. Você fica por dentro dos assuntos que serão apresentados nesta edição. R.C. News. R.C. News. A sua melhor companhia nas noites. Na Rádio da Cidade. R.C. News. R.C. News. R.C. News. Bom, ontem nós tratamos de um assunto aqui polêmico. Muito polêmico, em que várias pessoas nos questionaram, pediram, perguntaram sobre a notícia completa. Nós não trouxemos o nome do parlamentar ou da parlamentar de Cornélio, da Câmara de Vereadores, que poderia sofrer uma cassação. Nós achamos por bem, no primeiro momento, oferecer a esta pessoa o direito de resposta, o contraditório, para que ela pudesse se manifestar. Foi feito ontem, mas como ela tinha acabado de receber a notícia pela nossa equipe, nós preferimos esperar até hoje para poder falar. E eu já começo o programa antecipando para vocês de quem se trata. Vereadora Ana Paula. Esta é a vereadora que pode ser cassada em Cornélio Procópio. Na edição de hoje, nós vamos trazer o advogado da vereadora Ana Paula se manifestando sobre a possível cassação. É uma possível cassação. Por que possível? Porque você sabe que na justiça nós não temos nada programado como exato, né? Tem uma questão que é de interpretação, uma hora é, daqui a pouco já não é mais. Então tem que tomar muito cuidado com o que vai falar. E nós estamos tomando todo o cuidado necessário. Obviamente que nós não vamos fugir dos autos do que já tem comprovado, que é uma condenação em segunda instância da área penal. O que, segundo o promotor nos afirmou ontem, já é o suficiente para a cassação da vereadora Ana Paula. Mas hoje quem fala com a gente é o advogado da Ana Paula, nosso amigo, doutor Leandro Genovese. Já ouviu falar dele? É o famoso Dibio, aqui de Cornélio Procópio. Vai falar com a gente, vai explicar o caso e dar a opinião dele. Porque temos a opinião dele e temos as condenações, em primeira instância e em segunda instância. Como é que fica agora? Tem como recorrer? Até que ponto? O que acontece de imediato? Nós vamos falar todas essas possibilidades. Vamos deixar você a par do que pode acontecer a partir de agora. A partir do momento em que tivemos esta informação divulgada e, ao mesmo tempo, a confirmação da condenação em segunda instância. O promotor se manifestou ontem, trouxe para a gente informações importantes sobre o que pode acontecer e hoje o advogado vai falar também. Ok? Daqui a pouco não perca, doutor Leandro, sobre possível cassação da vereadora Ana Paula. Me perguntaram ontem, eu achei prematuro, mas hoje eu falo. Quem é que entraria no lugar da vereadora Ana Paula se a confirmação da cassação vier? A qualquer momento pode vir. Vindo a cassação, o comunicado da justiça eleitoral para o presidente da Câmara interromper o mandato dela. Quem é que entra? Quem é o suplente da Ana Paula? Eu falo para vocês também. Daqui a pouquinho. Homem sai de casa de madrugada e não volta mais. Esse assunto está na pauta do jornalismo da RCFM que pede ajuda da população. Por quê? Porque temos mais uma família desesperada. Desesperada. Nós já temos um Procopense desaparecido há mais de dois meses. Vocês se recordam do caso do Assir? Pois é, mas não é ele não. Antes que você pense que... Ah, mas é o caso do seu Assir? Não é uma semana não, Bruno. Dois meses? É, do Assir. Mas esse é outro. Outra família, outro bairro e em outras circunstâncias. Já, já. Memória curta? É uma pergunta. Enquete mostra se a população ainda se lembra dos seus candidatos. Você aí que me acompanha. Ó, não vale mentir. Vamos jogar limpo. Você que me acompanha. Nós saímos às ruas pra ouvir a população. Mas você aí que está acompanhando o RC News nesse momento. Você se recorda dos seus candidatos de quatro anos atrás? Vou dar uma ajuda. Deputado estadual. Deputado federal. Senador. Governador. Quem mais? Presidente da República. Você se recorda ou não? Vou repetir. Deputado estadual. Federal. Senador. Governador. Presidente da República. Cinco cargos eletivos. Você se lembra em quem você votou na última eleição? O brasileiro tem memória curta mesmo? Ou é migué? É mentira isso? Isso é conversa fiada. É um assunto importante pra gente discutir. Vai ser daqui a pouquinho aqui com vocês. Hoje tem posse dos vereadores mirins de Cornélio Procópio. Pois é, você já ouviu falar da Câmara que tem vereadores mirins? A prefeitura realizou uma ação nas escolas municipais e os vereadores mirins tomam posse hoje. Olha que iniciativa interessante. A discussão da política desde a iniciação destes jovens nos estudos para o entendimento para a vida. E para que eles possam também ter a opção de escolher de entrar ou não na política, participar ou não do processo, que é um processo democrático, onde qualquer cidadão, desde que com seus direitos políticos em dia, qualquer cidadão pode participar do processo eleitoral de uma eleição. E agora nós vamos ouvir o que vai acontecer com esses jovens daqui pra frente. Por quê? Porque eles vão tomar posse hoje. Mas como é que vai funcionar esse trabalho? O que nós podemos saber sobre isso? Daqui a pouquinho não percam. E ainda no RC News, convite para posse do Bispo Dom Marcos. Bispo Dom Marcos, vem aí senhoras e senhores. Nós temos um convite pra você. E Câmara de Vereadores, mais uma reunião na noite de ontem. Quais os assuntos discutidos no plenário da Câmara de Cordélio Profort? Estes e outros temas, vários outros destaques. Tem informação do Conselho, tem informação do Ministério Público, temos área policial e outros tantos temas a partir de agora ao vivo no RC News. A pauta de amanhã em primeira mão pra você que nos acompanha. RC News, a informação em primeira mão. E aí E aí 6h24 RC News, noite de quarta e hoje tem Copa do Brasil. Vários times vão entrar em campo hoje. Seu time entra em campo? Pois é, eu não vou dar agenda do futebol não, porque não é... Não faz parte da nossa pauta o futebol. Mas o meu Mengão entra em campo hoje, Lucas. Flamengo e Atlético. O seu Corinthians entra em campo com outro Atlético. Fluminense entra em campo também hoje. Contra quem o Fluminense? Deixa eu pegar aqui. Agora eu fiquei em dúvida com a Copa do Brasil em relação ao Fluminense só. O Fluminense. Fluminense e Fortaleza. Olha o Fortaleza. É, o Fluminense e Fortaleza. Não sei não, hein? Ah, e tem amanhã São Paulo e América Mineiro. Então a Copa do Brasil tá bombando. Vai, Mengão! Essa é a expectativa do nosso Mengão, né? Sei não, rapaz. Eu não gosto de... Contar a vitória antes da hora. Não sei. Não sei. O Corinthians tem que meter dois hoje pra empatar. Tem que fazer três pra passar. Só pro senhor saber. Eita! Sete a um pro Corinthians? Que isso? Você bateu com a cabeça na parede? Ficou maluco? Você acha que é o quê? Você tá achando que é a seleção brasileira? Esse Corinthians aí? Mas pra futebol, né, meu amigo? Eu não duvido de nada, viu, Lucas? Você sabe que eu não duvido disso? Você fala assim, vamos apostar? Não. Não vamos apostar nada, que eu não duvido, não. Claudinei Afonso. Ô, Bruno, hoje tá bom pra tomar um rabo de galo, Bruno? Ah, rapaz. Eu não tomo muito esse negócio de rabo de galo, não. Agora, uma cervejinha assim, mais ou menos, pra assistir um joguinho. Comendo um amendoinzinho. Ó, eu não vou negar, não. Hoje mesmo eu tô com a vontade de comer frios. O que que é o frio? Comer um salaminho, um queijinho, um presuntinho, umas frescurinhas. Amendoinzinho. Negocinho, né, Lucas? Você não é bobo, não, hein, Lucas? Você já tá nessa, é? É, menino, Lucas. O Lucas não é que gosta disso. Senta no sofá pra assistir o Corinthians. Mas quem que não gosta, né, gente? Vamos combinar, né? É gostoso, né? Comer é bom, né? Senta no sofazinho, só que você vai ter que sentar no sofá e vai chorar hoje, Lucas. Eu que espero não chorar com o meu Flamengo. Mas faz parte de se perder também. Eu não fico bravo, não. Não sou fanático. Vamos lá pros abraços pra nossa audiência. E eu já quero começar com o assunto Câmara de Vereadores, Lucas. Sem enrolação. Não. Nós não vamos enrolar nada hoje. Câmara em pauta. Dois assuntos. O primeiro eu quero trazer a cobertura. O segundo eu quero trazer a possível cassação da vereadora. Hoje eu falei nome, já tô dando nome e sobrenome. Vereadora Ana Paula. Ela que tá passando por um procedimento. Bruno, mas que rolo que ela se meteu pra ter culminado nessa possibilidade? Eu também explico pra vocês. Eu li. Eu li. O acórdão. Que é a decisão dos desembargadores. Da justiça. A justiça se manifestou e eu li. Então eu vou falar um pouquinho pra vocês também. O que ninguém contou até agora, nem eu. É que o médico, onde ela se envolveu num problema em 2019, lá no SAMU. Ela é acusada de ter batido no médico. Mas o médico também é acusado de ter batido nela. É. E os dois foram condenados. Os dois, o médico também foi. Por quê? Porque eles tramaram no pau. O médico grudou ela pelo braço e foi condenado também. É isso que tá lá nos aulas. Tá bom? Vou falar sobre isso. É porque daqui a pouco o advogado vai explicar. Eu acho que ele vai entrar no detalhe aí, né? Se ele não entrar, eu vou falar pra vocês. Mas que é um caso público, claro que a gente tem que trazer informação completa, né? Eu achei, eu achei, já vou antecipar aqui uma informação. Eu achei uma bobagem, uma besteira. Ela correu o risco de perder o cargo. Pode correr, pode perder o cargo a qualquer momento. Já vou antecipar pra vocês. Mas perdeu o cargo porque foi lá brigar com o médico. Mas aí ela teria dado um chute no médico. Segundo a justiça, ela deu um soco no tórax, um chute na perna. E o médico grudou ela pro braço. Que teve isso aí. Testemunhas disseram. A justiça entendeu que aconteceu. Só que aí, eu acho muito pouco perder o mandato por isso. Ah, Bruno, mas bateu. Tudo bem, a lei diz. Eu tô dando a minha opinião e eu não posso falar também? Ué, só faltava. Eu tô aqui pra quê? É um boneco, um fantoche que tá aqui ou é um jornalista? Epa, epa, epa. Eu acho, porque o mandato político é um troço muito sério. Quem deu a procuração pra você foi o povo. Agora é por causa de uma besteira dessa que perdeu o mandato? Ah, Bruno, mas bateu no médico. Mas o médico bateu nela. Bom, eu acho que essa discussão aí não deveria ter acontecido. Se for pra comentar o caso em si, aí eu comento um caso à parte. Não é papel de um adulto, seja quem for, ainda mais de uma vereadora, ir lá dar uma bicuda no médico e o muro nele. Deu um pé do vidro nele lá. E ele grudou ela também. Segundo a justiça. Agora, ele eu não sei se... Ele não é concursado. Ele é contratado, pode ser mandado embora a qualquer momento. Já deve ter sido de 2019 pra cá. Nem sei. Nem sei desse médico, não sei. Agora, no caso dela, será que ela sabia que isso implicaria no seu mandato? Não sei, Lucas. Não é tão certeza, não. Uma bobeira dessa? Bom, é o que eu penso. Bruno, mas é porque não é você o médico que apanhou dela. Não, tudo bem. Mas eu tô falando de política. Que as providências sejam tomadas na outra esfera. Mas, tá bom. Vou contar, ué. Vocês querem saber? Óbvio que eu tenho obrigação de contar pra vocês tudinho. Mas eu quero agradecer o público, Lucas. Prepara aí, então, Câmara. Vamos começar com isso. E eu vou com a nossa audiência, Edivaldo. Posso ou não? Vocês estão aqui? Pipipi, pipipi, pipi. Pra lá, pra cá. O que que tá rolando? Não, não tem julgamento, não. Não é cassação política. Ela não vai passar pelo crivo dos vereadores, não. É só a justiça comunicar à Câmara e acabou. A justiça pode comunicar à Câmara amanhã e ela ser mandada embora amanhã. É. Eu vou explicar. Você respira um pouquinho. Você me acompanha lá na redação? Dá pra você ouvir lá? Não ouve daqui, não. Não atrapalha mais, não, Edivaldo. Não atrapalha, não. O Edivaldo é bonzinho, mas perturba que é uma beleza. Ele quer conversar. Eu entendo. Quer conversar, quer bater papo. Eu falo pra ele. Senta aqui. Vamos matar um frango aqui. Pega uma Coca-Cola. Vamos bater um papo. Ah, se deixar, ele vai virar uma bagunça. Vai virar um podcast do Edivaldo. A chance que ele queria, né, Lucas? Que ele falou pra nós. Ele queria oportunidade, ué. E eu dou todo dia uma oportunidade pro Edivaldo sentar aqui e conversar comigo. Mas ele não quer? Vamos lá, Lucas, pro que interessa. A audiência. Nélio Bergantini tá com a gente. A Bete Temistocles. A Bete Temistocles. O Abraço, Bete. Ou Temistocles. Eu acho que é Temistocles mesmo, né, Bete? Obrigado. Luzia Moraes. Ah lá, Dona Luzia. Lucas, você falou que ela não vinha? A Dona Luzia aí, ó. Falou que hoje a Dona Luzia ia comer uma picanha. Não ia passar na live. O Claudinei Afonso está com a gente. A Janaína Roca. Um abraço, Janaína. Juliana Malaquias. Carlos Augusto. Obrigado. Ângela Maria Velino. Toda vez que eu vejo o seu recado, Ângela, sabe o que eu lembro? Que você curtiu e compartilhou a live. E aí eu lembro de pedir o joinha pra audiência. Vocês que estão conosco, podem nos dar o prazer, o carinho de dar um joinha na live. Quando vocês dão um joinha, vocês demonstram um carinho fora da curva. Acima da média. Vocês falam assim, Bruno, eu tô aqui. E como se não bastasse eu estar te ouvindo, deixei o meu joinha, a minha colaboração, minha contribuição pra este jornal. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Não, Bruno, eu não vou dar joinha não. Eu sei que se exploda. Fazer o quê? A vida é assim. A gente tem que saber perder também. Aparecido Maria, se dão gente boa. Um abraço, se dão. Roselina Cimento está com a gente. A Cristina Lopes aí, ó, na escuta. O Arthur Chechim, Bruno. Hoje o Flamengo vai ganhar do Atlético Paranaense. E o Corinthians vai perder do Goianiense. Eita. Olha aí o que disse. Eu tô contigo, ô Arthur Chechim. Fala, Lucas. Você acha que ele é palmeirense? O Arthur, que time que você torce, ô Arthur? É verdade, ele tem birra com o Corinthians. Ó, o Lucas, ele conseguiu fazer uma leitura sua, viu, Arthur? O Lucas conseguiu identificar que você é um palmeirense escondidinho. É, porque você não perde nada do Corinthians quando o Corinthians ganha. Você só fala de outros times. Você tem bronca com o Corinthians, ô Arthur. É, Arthur. O Lucas pegou você no pulo aqui hoje, hein? Maria Angélica tá com a gente, Almir de Carvalho e Claudinei. Diz que o frio chegou novamente. E que venha esse frio e dá-lhe blusa nele. É blusa pra lá e blusa pra cá, meu filho. É agasalho, não vem que não tem. Eu sou friurento mesmo. Sou. Durmo com quatro cobertas e ainda de moletom. Meia no pé e se deixar até de touca. E o ar condicionado no quente ainda. Nossa, Bruno, que exagero. Não tô mentindo. Claro que o ar eu desligo depois que o quarto esquentou. Não, mas eu tenho muito frio. Muito. Graziele Martins. Bruno, tô aqui no Conjunto União na Escuta no Bar da Grá. Alô, Bar da Grá. Como é que tá aí a turma no Bar da Grá? Agora é hora de encostar o umbigo no balcão. Fala, desce aquela gelada aí, grá. Que eu vou, ó, tomar um rabo de galo, rapaz. Vou tomar uma mistelzinha gelada. Uma bavarinha. Uma rainiquinha. Ah, tá pensando o quê? Ali na Grá tem pra todos os gostos, né, Grá? Tem um espetinho aí também, Grá? Pergunta aí, Graziele, se não tem um espeto aí. Qualquer hora eu desço aí pra tomar uma com vocês. Obrigado, gente. Vocês são sensacionais. Tainá Afonso Barreto, Ana Lúcia Ribeiro. Alguém tem gravado as promessas políticas dos candidatos que foram eleitos? Ah, e é duro, hein? É tanta promessa, ô, Ana Lúcia. Aí lascou, Ana Lúcia. É promessa dar com pau, mulher. Como é que vai lembrar, hein? Hoje tá bom pra tomar um rabo de galo, Bruno. Ah, esse eu já li, né, Claudinei? André Luiz Chaves. Boa noite, Bruno. Queria fazer uma sugestão. O semáforo do Molines, da Vila Independência, não seria melhor fechar os dois lados que descem pela Tiradentes? Pois um lado fecha e você atravessa a rua e os automóveis descem correndo. Sei lá, tá muito perigoso. Podia fechar os dois sentidos da Tiradentes pra atravessar com mais segurança. Fica a reivindicação. Fica então registrado, André. Um abraço, obrigado pela sua participação. Eu deixo pra que a Prefeitura possa tomar uma providência. Tem que contratar alguém que entenda do assunto e não deixar pra nós, né, opinarmos. Como vereadores opinaram e eles montaram os semáforos. Eu acho uma vergonha a cidade deixar na mão de quem não entende nada da área. Eu sei de outras coisas. Eu entendo da minha área. Eu estudei em outras áreas. Mas de tráfego, eu não entendo nada. Tudo que eu falo aqui é um achismo. Será que é bom aquele semáforo? Não sei. Quem tem que entender aquilo é um profissional da área. A gente tá desrespeitando quem estuda, quem se dedica ao assunto, quem tem estudos técnicos. E aí vem o vereador e fala, ô prefeito, põe um semáforo aqui, ó, que o povo daqui dessa rua tá me pedindo. Pô, virou o quê? Casa da Mãe Joana, virou bagunça agora isso aqui? Lá na Colombo, o Carlos Bonfim pôs um semáforo lá. Com que conhecimento o Carlão tem pra mandar pôr semáforo? Deus o livre. E muitos questionamentos lá também. Bom, mas quem sou eu pra falar, né? Quem sou eu na ordem do dia, né? Vamos lá. Luiz Parágio, boa noite, Bruno. 7x1 não é a seleção brasileira, não, ué. É na... É a Alemanha. Ah, verdade. A seleção perdeu, né? Eu falei... Tá pensando que é a seleção? Eu só não falei qual, né? A seleção da Alemanha. E, Lucas. O Lucas tá animadinho, rapaz. Amanhã eu vou encontrar ele murchinho, murchinho. Clarice Carvalho, boa noite. E eu também. Olha, Lucas. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos combinar nós dois. O Corinthians passa e o Flamengo também. Você torce pelo meu time, eu torço pelo teu. E a gente se encontra na final. Aí não. Ué, o que você quer? Quer fugir do confronto? Ué. Giovana. O Lucas fez isso aí? Não. Giovana. Felipe, Giovana, David Augusto, Alexandro, Purga. Bruno, manda um abraço pro meu filho, o Nicolas. É o Nicolas. O Nicolas, filho do Alex. Alexandro, Purga. Alô, Nicolas. Um abraço pra você, meu irmão. Tudo de bom pra você. Nicolas, quantos anos tem o Nicolas? Madlene Carmo, boa noite. Edevanir, Pacheco, Bruno. Tô aqui morrendo de rir, mas tô tomando uma petra gelada com petisco de calabresa acebolada. Não. Agora ele judiou de nós aqui, o Lucas. Ele não sabe brincar, não. Ô, Edevanir, você não sabe brincar, né? Tá tomando uma petra. Gosto. É bom. E uma calabresinha. Hum, rapaz. Gabriel Francisco. Vai falar do homem desaparecido? Vamos falar, tá bom? Então, Neuza Oliveira, Gabriel Francisco. Edevanir, deixa o pau torar. Gente, a matéria já tá no jeito aqui. Daqui a pouco eu volto com mais abraços pra vocês. Pra você que mandou o abraço agora, eu vou falar de você. Só me dá um tempo aí, porque eu tenho que trazer a informação. O tempo passa muito rápido e corre o risco de eu deixar matérias pra trás. Então, pra que isso não aconteça, eu vou me programar aqui. Vamos fazer assim, ó, Lucas. Primeira informação. Ó, resumo do Legislativo ontem. É o primeiro tema. Ponto. Na sequência, caso Ana Paula, possível cassação. E aí eu quero explicar um pouco mais, comentar, ver se eu entendi bem o que o doutor vai falar. Eu preciso ouvir. Eu não ouvi a Dani, deu a matéria. Agora era cinco e meia. A Dani entrevistou ele depois das cinco. E aí? Aí eu tive até problema pra fazer a pauta, que a gente entrega a pauta pro Lucas aqui. cinco e dez, cinco e quinze. Vou chegar a cinco e quarenta. Né, Lucas? Mas chegou. Tá aqui a matéria, né? Então, primeiro, vamos saber o que rolou no Legislativo. O que os vereadores têm feito de bom? Bruno, nada! Coisa nenhuma! Não, alguma coisa tem, gente. Não vamos ser pessimistas também, né? Vamos acompanhar aí, juntos, pra saber o que rolou ontem no Legislativo? Então vai. Solta a matéria, seis e quarenta e um. A reunião da Câmara de Vereadoras de Cordal e Procópio, desta terça-feira, não foi transmitida. Isso porque começou o período eleitoral e a mesa diretiva decidiu por não realizar a tradicional transmissão. Por cautela e também por um pedido da controladora da Câmara, a reunião acabou sendo apenas realizada sem que houvesse a tradicional transmissão. O vereador Adair Matias, em informações repassadas à RCFM, disse concordar com a medida tomada pelo presidente Badarola. do seu trabalho e essas observações com as quais eu concordo completamente. A gente acabou gravando a reunião e não a transmitindo ao vivo. Por quê? Porque houve uma recomendação da Justiça Eleitoral, a mesa diretiva e também a nossa controladora, que recomendou que pelo menos essa reunião não acontecesse ao vivo pra que depois os vereadores debatessem, discutissem com o corpo jurídico. Por outro lado, o vereador Fernando Pepes menciona que outros pares da Câmara ficaram indignados com o que aconteceu e inclusive pediram que a reunião fosse transmitida. A gente ouve a sessão da Câmara e a sessão da Câmara que teve dez pedidos dos vereadores respondidos pelo prefeito, dez projetos que foram apresentados, alguns em primeira e segunda votação, um requerimento, dois pedidos de informações e dez indicações. Mas o que se lamentou na sessão foi a não transmissão mais da sessão da Câmara. Diz que há uma recomendação que não foi mostrada aos vereadores, mas apenas foi comunicado aos vereadores, que os vereadores agora não vão ser mais transmitidos direto. A gente falando na tribuna da Câmara e naquele mesmo momento o povo através do YouTube, das redes sociais, nos acompanha. Vai ser gravado, editado e depois levado ao árvore da população. Vários vereadores protestaram a isso. Dentre eles a vereadora Ana Paula, o vereador Dib, o vereador Odair, o vereador Emerson, este vereador. A população de Guardado e Procópio, que já está acostumada a acompanhar as reuniões pelo canal no YouTube, ficou sem ter o acesso às discussões e também o que foi votado na Câmara. Entre elas, um assunto importante, que é a questão dos servidores públicos municipais e a sua data base. Ora, os vereadores são todas pessoas maduras, eles podem tranquilamente falar sobre os problemas do município sem transgredir, sem discutir sobre a questão da política e das eleições que estão acontecendo nesse momento. Com isso, é uma Câmara mínima, é uma lei da mordaça colocada aos vereadores, da qual que eu acho que dá para todos nós combinarmos uma forma de se comunicar diretamente com a população no horário da sessão e explanar aquilo que está sendo discutido. O vereador Carlos Bonfim, secretário da Câmara Municipal, mencionou que a reunião foi gravada e o vídeo será disponibilizado. Bom, Paulo, tudo bem? Boa noite. Bom, o vídeo vai ser disponibilizado aí, até a gente fazer uma nova reunião para ver se vai manter isso aí mesmo. A resolução é verídica, enfim, o presidente foi prudente. Eu sou o repórter Paulo Bueno para a RCFM 98,1, a Rádio da Cidade. RC News, a informação entre bem a mão. Muito bem. Está aí, portanto, a Câmara e os seus destaques. Projeto mesmo não vi nenhum, você ouviu aí, Lucas, algum? O que foi o assunto em alta? Não vão mais transmitir durante o período eleitoral a sessão. Só isso que eu ouvi. Assunto mesmo? Não tem. Ah, Bruno, mas teve algum assunto, algo importante? Eu tenho uma matéria aqui, que é um áudio do Todão. Você prepara para mim, Lucas, o que o Todão tem a dizer? Que é um complemento da sessão. Vamos ver se tem ou não tem algum assunto ali na Câmara que seja plausível, que justifique 13 vereadores se reunirem numa noite de terça-feira para discutir a cidade. Tantos problemas que tem o nosso município, se os vereadores não estiverem atentos, a população vai questioná-los e muito, né? Até porque a sessão da Câmara não foi transmitida, o povo já não pôde acompanhar. Ah, Bruno, mas foi colocada hoje à disposição do público. É, eu sugeri ontem que fizessem isso, no mínimo, no mínimo, para que as pessoas pudessem acompanhar hoje. E, segundo informações, essa reunião foi publicada hoje. A reunião de ontem foi publicada hoje. Então, eu acho que esse assunto está encerrado. Não deu para transmitir na hora. Vamos respeitar a decisão do presidente, velho? Não custa nada também respeitar o que o presidente achou. Se ele falou, não, não é legal, corra o risco de sofrer um processo, de ter algum problema jurídico. Então, vamos respeitar. Não vai ser isso que vai mudar alguma coisa, alguma discussão na Câmara. Não vai ser isso, não. Em instantes, depois de apresentarmos estas informações sobre o Legislativo, exclusivo, advogado da vereadora Ana Paula se manifesta sobre possível cassação. tem direito de recorrer de alguma forma? Tem, mas eu explico de que jeito. Na verdade, quem explica é o advogado. Bruno, corre o risco de amanhã, por exemplo, ou a qualquer dia, vir uma decisão da Justiça comunicando o presidente da Câmara para afastar a vereadora? Sim. Sim, conforme disse ontem o promotor. Ontem eu disse isso com o promotor na entrevista que a Daniane fez. Então, eu quero trazer a explicação do advogado para entender o que diz o advogado da vereadora Ana Paula. Ela que corre o risco desta cassação. Mas agora nós vamos voltar com a Câmara de Vereadores e o assunto em pauta quem traz é o vereador Todão. Está no jeito? Pode ser? É um áudio? O áudio que ele enviou para a RC. Então, Todão, seja bem-vindo e explica aí o assunto para a nossa audiência. Olá, amigos da Rádio Cornélio. É um prazer estar aqui com vocês para comentar alguns assuntos abordados na 29ª reunião ordinária da Câmara de Vereadores ocorrida ontem à noite. Eu acho que o assunto mais polêmico da noite foi a transmissão da Câmara de Vereadores, da reunião da Câmara de Vereadores, que por uma recomendação recebida pela Câmara de Vereadores ontem à noite e por uma precaução da mesa para que a gente não incidisse em nenhum erro que pudesse prejudicar tanto a Câmara de Vereadores como individualmente cada um dos vereadores, decidiu não fazer a transmissão ao vivo. A gravação foi feita e fica à disposição da população agora nos canais da Câmara de Vereadores. Eu, particularmente, acompanho a opinião de todos os vereadores de que seria o mais importante a gente garantir essa transmissão da Câmara de Vereadores da forma ao vivo e da forma online. E também, nesse sentido, fizemos um pedido para que os procuradores jurídicos da Câmara avaliassem a possibilidade legal de não acatarmos essa recomendação, lógico que desde que preservadas todas as leis e preservada a Câmara de Vereadores para que não haja nenhum problema para a nossa instituição e também para cada vereador individualmente no seu mandato. Tivemos também o cuidado de encaminhar esse pedido para a Comissão de Residuação e Justiça da Câmara de Vereadores que deve avaliar esse pedido de forma que com esses pareceres a gente possa e espero que em breves tempos talvez até na próxima sessão retomar as sessões com transmissão online. É sempre importante a população participar das sessões da Câmara de Vereadores de Correto Copp e essa participação online também é muito importante. Tivemos o projeto de lei 242 de 22 que aprovou um crédito especial para a saúde como já comentei algumas vezes créditos especiais são aqueles recursos de fora do município que precisam ser incluídos no orçamento para que o município possa aplicá-los. Tivemos dois projetos de homenagem a queridos entes de Correto Copp que já nos deixaram eu apresentei o projeto que denomina de praça rua ou bairro a professora Anitta Cotrim Teixeira uma professora queridíssima de todos nós foi inclusive minha professora família de muita amizade com a minha família os filhos são grandes amigos nossos fiquei muito emocionado de poder apresentar essa homenagem a professora Anitta e também uma homenagem do vereador Carlão na lei 021 de 22 que denomina de Joaquim Afonso Nunes uma das praças ruas e bairros de nossa cidade ao fazer essas homenagens entramos na discussão na Câmara de Vereadores a respeito de todas as pessoas que já foram homenageadas com essa denominação de logradouro aqui na nossa cidade para que a prefeitura possa acatando essa lista começar a colocar as placas e nominar essas ruas de forma que essas pessoas recebam suas debidas homenagens tivemos também um protocolo de todos os vereadores homenageando o nosso querido Fabiano dos Santos o confeiteiro Fabiano dos Santos o Tsunay que participa do Bake Off Brasil levando o nome de Coronel Procopio a todo o Brasil e com um desempenho muito bacana todo mundo conhece o Tsunay aqueles que conhecem o Tsunay mais proximamente sabem da pessoa maravilhosa que ele é uma merecida homenagem aprovada por todos os vereadores entre outros assuntos da pauta dessa sessão é um prazer a gente ter um espaço para poder comentar com a população as atividades parlamentares e eu creio que todas as formas de transparência são importantes as entrevistas nas rádios a transmissão simultânea da Câmara a participação da população lá no próprio plenário então tenho certeza que na próxima sessão retomaremos a normalidade fazendo a transmissão desde que haja o reconhecimento da legalidade desse ato pela nossa Procuradoria Jurídica e Comissão de Redação e Justiça da Câmara sem mais para o momento um grande abraço a todos e muito obrigado pelo espaço RC News a informação entre bem a mão são seis horas e cinquenta e dois minutos bom nem tudo está perdido o Todão nosso querido amigo Cristiano Leite Ribeiro explicou outros temas não só o tema que foi o assunto principal a não transmissão é importante transmitir eu também acho ao vivo é ao vivo a interação do público é imprescindível certo? vamos aguardar porque estão publicando no dia seguinte não vai mudar o presidente não vai mudar os vereadores embora sejam contrários a maioria mas o presidente não vai mudar e nós temos que respeitar ok? agora falou sobre vários outros assuntos o Cristiano Leite Ribeiro então agradecemos o Todão por nos atualizar com as informações o Paulo Bueno é o repórter que cobre a sessão que traz as informações inclusive com os seus comentários dentro do programa Fala Cidade ao meio dia aqui na RC FM e de manhã temos o RC Repórter esta semana somente com o Edivaldo Luiz o Amaury tirou a semana de descanso e você pode acompanhar todas as notícias que vocês acompanham aqui às vezes depois ou antes nestes dois jornais é o nosso time trabalhando muito para informar vocês exclusivo advogado da vereadora Ana Paula se manifesta sobre possível cassação o nosso próximo assunto antes aquela passada pelo comércio de Cornélio Procópio para você que nos acompanha receber a atualização do que está pegando nas empresas de destaque da nossa querida Cornélio Procópio eu começo falando para você da Master Cromo é a Master Cromo está bombando é a metalização e o lava rápido você sabia temos em Cornélio Procópio a metalização que é a cromagem por aspersão química em Cornélio Procópio a Master Cromo é uma grande referência não tem esse serviço na região toda nem em Londrina você encontra é metalização e lava rápido Master Cromo você pode cromar qualquer tipo de objeto em todas as cores no dourado no azul no vermelho no prata é ferro alumínio ABS fibra decoração rodas peças móveis recuperação de globo óptico do farol e uma infinidade de opções de atuação olha que coisa mais linda para você que está online está assistindo o nosso programa veja os produtos as imagens que nós estamos mostrando não é tinta é cromagem por aspersão química chegou em Cornélio cromo por aspersão é a Master Cromo entre em contato e aproveite também o lava rápido lavagem externa interna jet cera lavagem de chassi limpeza de motor seu carro em boas mãos anote o whatsapp 98813 9003 98813 9003 Rua Matheus Reguim 140 Jardim Morumbi em Cornélio Procópio Master Cromo metalizações e lava rápido um serviço mais bonito do que o outro é um trabalho diferenciado em várias cores conforme eu acabei de dizer você pode contar com essa equipe que é referência e não tem outro lugar é com a Master Cromo chegou em Cornélio e chegou chegando está bombando Master Cromo guarde esse nome vamos passar agora na Brasil Net a Brasil Net é a nossa grande referência de internet com TV HD e pacotes promocionais preços especiais o melhor atendimento de toda a região é com Brasil Net Falar de internet com qualidade mais TV HD pacotes promocionais com fibra ótica é com a equipe número 1 de toda a região com quem você pode contar 24 horas por dia a equipe da Brasil Net tem um grande diferencial o atendimento é de primeira a orientação é sensacional você não fica falando com o robô o atendimento é humanizado é aquele atendimento rápido eficiente que não deixa você estressar por quê? porque é a equipe número 1 excelentes profissionais com o que há de melhor no mercado ligue agora 0800 400 6007 chama no WhatsApp chama aí 9 9903 0302 essa eu assino embaixo eu tenho em casa nós temos aqui na rádio é nesse prédio bonito aí essa estrutura gigantesca e você pode contar Brasil Net Rua dos Bandeirantes 628 no Centrão de Cornelio Procópio acompanhe as redes sociais e fique por dentro das promoções fibra ótica TV HD pacotes promocionais Brasil Net um abraço pra toda a equipe né essa equipe trabalha de forma brilhante é um serviço rápido serviço competente é um serviço diferente que essa equipe faz parabéns a Brasil Net vamos agora pra farmácia droga mais São Miguel do Jardim Pérola o supra vigor que tá bombando é o supra vigor que você encontra polivitamínico suplemento alimentar em cápsula na Droga Mais São Miguel do Jardim Pérola é essa bonitona aí ó esse prédio bonito alô Tiagão pensa num atendimento sensacional de primeira tapete vermelho pros clientes que vão visitar a Droga Mais São Miguel do Jardim Pérola farmácia do Tiago o menor preço da cidade todos os dias com várias promoções diz que entrega gratuito você pede medicamento ele chega no seu trabalho na sua casa você não paga taxa nenhuma o preço já é baixo porque o medicamento sempre em promoção vários itens medicamentos perfumaria suplementos produtos naturais e aquele atendimento super rápido seguro eficiente só com a farmácia Droga Mais São Miguel do Jardim Pérola farmácia do Tiago lembrando medicamento anticoncepcional você encontra lá programa farmácia popular do governo federal onde você se cadastra recebe medicamento gratuito tem também Droga Mais São Miguel do Jardim Pérola a farmácia do Tiago Dom Pedro I 1038 onde você encontra ofertas todos os dias não perca tempo faça uma visita Droga Mais São Miguel a farmácia do Tiago sete horas em ponto agora sete em ponto sabe que hora é a hora de contar as novidades da Pacrei essa é a hora Lucas me perguntaram ontem depois do jornal ô Bruno se eu ligar lá naquele número que você passou mandar um zap ou ligar mesmo será que eles dão mesmo ou você tá com o Miguel aí Bruno eu falei não é verdade rapaz meu amigo Flávio alô Flávio Flavão gente boa rapaz Flávio é um menino trabalhador jovem ainda 22 anos né Flávio Deus abençoe você aí sua mãe seu pai tem que ir viu Flávio pra faculdade só pedir um desconto lá que eles vão dar vão você falar que é nosso ouvinte aqui você vai ganhar desconto não custa falar também né vamos combinar né mas Bruno o que que eu encontro na Pacrei Bruno explica pra mim eu explico você vai encontrar o melhor time de profissionais os professores altamente qualificados doutores mestres especialistas em várias áreas como por exemplo administração agronomia ciências contábeis direito enfermagem educação física engenharia civil pedagogia medicina veterinária odontologia e psicologia tudo isso Bruno e Cornélio ah não pode ser é pode e tá acontecendo sim está rolando em Cornélio Procópio qual é o WhatsApp do sucesso 9 9635 0007 9 9635 0007 anotou aí então manda um zap fala tô ouvindo a RCFM o Bruno disse que se eu estudar aí eu vou ter um descontão qual é o preço original é X e se eu falar que eu sou ouvinte é Y é mais barato pronto é simples assim faculdade cristo rei facrei pontedu ponto br 3524 3301 facrei um abraço professor José Antônio grande empresário empreendedor da área da educação sensacional o investimento hein professor tá bombando professor parabéns polo e EAD toda a região mais de 300 cursos de pós-graduação 25 cursos de graduação online tem também online não quer ir lá não não precisa faz online então bomba vamos com a informação Lucas o povo não é obrigado a ficar esperando tudo isso também Lucas você não me enrola não não agora não vou mandar abraço nenhum enquanto eu não soltar essa entrevista com o advogado da vereadora não não vou protelar mais nem um minuto é agora sim pode preparar Lucas tá me perguntando você não vai ler mais recado ué gente daqui a pouco eu leio vocês esperam não esperam então tá bom já li um punhado de recado mesmo agora é a hora de ouvirmos eu preciso prestar atenção Edivaldo você deixa eu ouvir o que o homem vai falar deixa eu ouvir deixou quietinho aqui ouvindo eu não ouvi não ouvi a matéria chegou agora como é que eu vou ouvir não tinha nem a matéria ainda quando nós entramos aqui no ar tá pronta Lucas então atenção senhoras e senhores mudança no legislativo ou possibilidade de mudança pode acontecer pode vai acontecer aí eu já não sei mas o que que tá pegando Bruno tá pegando é o seguinte uma vereadora pode ser caçada a qualquer momento se a justiça entender por quê porque ela foi condenada em segunda instância e a partir daí a justiça pode mandar embora então gente é seríssimo esse assunto nós temos o advogado falando o que que foi Lucas tá fazendo assim é joinha é o maroto aquele joinha tranquilo ó gente tem quase 150 online vocês tem como deixar mais um pouquinho de joinha pra nós quantos joinhas tem aí deixa eu ver quantos joinhas vocês podem me dar um joinha na live por favor senão o Lucas não me deixa sossegado ele fica fazendo assim ó fica mandando joinha pra cima joinha pra cima ele que fica fazendo isso por isso que eu tenho que pedir joinha não custa nada não paga nada você me ajuda ó como é que o pessoal gosta de curtir e ajuda a gente ó ó o tanto de gente que tá ajudando ó tá vendo esses azulzinhos é o azulzinho é o povo curtir né de volta pode mandar o o coração também eu gosto do coraçãozinho caralho que eu gosto quem não gosta do coração eu gosto do coração também não não tem direct aqui não de volta isso aqui é facebook rapaz você não tá vendo que o facebook tá aberto aqui ou que a da manhã eu vou dar uma porrada no seu hoje ele me falou é o direct por um acaso nós estamos no instagram então essa transmissão é no instagram ó Lucas me ajuda eu vou pegar o Edvaldo hoje pode ir lá Edvaldo na redação que eu vou acompanhar pronto Lucas já pedi advogado da vereadora Ana Paula se manifesta sobre possível cassação você acompanha a notícia exclusiva que só a rcfm tem a cobertura agora aqui no rc news muito bem estou aqui com o doutor leandro genovese ele que é advogado e vem representando a sua cliente a vereadora Ana Paula enfermeira Ana Paula que está sobre muito sendo muito comentada em alguns grupos whatsapp em redes sociais sobre uma possível situação envolvendo o nome da vereadora e uma possível cassação então representando aqui a vereadora está aqui o seu advogado para falar sobre esta situação realmente a situação este esse processo aconteceu antes mesmo dela ser vereadora né sim trata-se de fatos ocorridos no ano de 2019 na qual a vereadora foi denunciada pela contravenção penal de vias de fato houve uma condenação em primeiro grau ela foi condenada no juizado especial criminal na verdade de Cornelio Procopi nós recorremos esse procedimento ele foi julgado o recurso de apelação foi confirmada essa sentença perante a quarta turma recursal dos juizados especiais do tribunal de justiça do estado do Paraná nós ingressamos com embargos de declaração os quais não foram acolhidos e posteriormente nós ingressamos com recurso extraordinário ao supremo tribunal federal portanto não existe uma condenação definitiva em desfavor da vereadora motivo pelo qual não há qualquer tipo de plausibilidade no sentido de cobrar uma sanção penal administrativa contra a vereadora nesse momento esta situação em relação ao fato ocorrido ficou menos evidente mas no fato da população questionar a situação dela como sendo uma vereadora como que está Ana Paula perante essa situação olha eu repito os fatos apurados no presente procedimento são fatos de 2019 a vereadora nega a prática dos fatos isso ficou muito bem demonstrado pelos elementos de provas colhidos tanto em fase policial quanto em juízo muito embora existe uma sentença condenatória que são 15 dias de regime aberto nós não concordamos com essa decisão respeitamos mas estamos recorrendo a vereadora está tranquila nesse sentido a vereadora acredita fielmente no caráter legalista da justiça nós temos certeza que ao final desse procedimento a vereadora será absolvida tá certo e como que é vocês estão nesse processo então de recurso doutor para o pessoal que está nos acompanhando poder entender melhor sim ontem nós ingressamos com um recurso extraordinário esse recurso existe quando há uma violação a uma norma constitucional nós entendemos que a decisão o acórdão do tribunal de justiça da turma recursal ele não foi fundamentado por esse motivo uma questão bem técnica nós ingressamos com um recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal então nós vamos aguardar não há que se falar em culpabilidade nesse momento no nosso país vigora o princípio da presunção de inocência ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito julgado de uma sentença penal condenatória então acho que as pessoas nesse momento tem que ter muita cautela para não se fazer um juízo de valor a vereadora é uma pessoa que se dedica muito a assistência das pessoas principalmente as pessoas menos favorecidas então nós nos colocamos à disposição inclusive para qualquer esclarecimento que se faça necessário e realmente eu não comento nada em relação a rede social eu falo com base em fatos e com base no processo efetivamente tá certo então esse é o doutor Leandro advogado da vereadora Ana Paula com informação direta aqui do escritório do advogado Daniane Souza para a RC FM RC News a informação em primeira mão Bom, primeiro que nós deixamos o espaço à disposição da Ana Paula desde o primeiro momento ontem quem deu a notícia para a vereadora foi a repórter Daniane Souza depois eu recebi um contato com o Paulo Bueno que também conversou com a Ana Paula um dos dois conversou primeiro não sei qual deles que deu a notícia para ela sobre esta condenação em segunda instância nós assim que recebemos a notícia procuramos o Ministério Público que também pode se posicionar a respeito do assunto mas ainda não tinha nenhum comunicado na Justiça Eleitoral em Cornélio Procopio é bom a gente explicar isso e nada melhor do que ouvir um advogado que está por dentro do caso o advogado que está por dentro do caso é o advogado dela obviamente tem outro advogado tem que é do médico em questão que esteve envolvido neste problema entraram em vias de fato teve uma lesão corporal ele responde pela lesão corporal nela o médico agrediu ela segundo a Justiça entendeu mas ela foi condenada em segunda instância e pelo fato de ter se envolvido numa vias de fato um agrediu o outro a Justiça entendeu assim a juíza Vanessa Gimenez de Cornélio Procopio foi a que julgou lá atrás na primeira instância a decisão dela foi mantida pelo colegiado no Tribunal de Justiça Bruno como é que funciona gente eu vou trocar em miúdos para vocês eu não vou trazer o juridiquês aqui não eu entendo um pouquinho dessa área que é a área constitucional eu entendo um pouquinho por que um pouquinho Bruno porque são várias possibilidades são várias vertentes como disse o advogado ele encontrou o seguinte argumento para recorrer ao STF em um recurso extraordinário o recurso extraordinário é bom eu dizer aqui também para quem não entende nada de lei eu preciso dizer para vocês o recurso extraordinário não vai dizer se teve ou não teve a agressão dela para com o médico e do médico para ela ou seja não vai saber não quer saber não vai julgar o mérito não vai falar assim olha vocês brigaram ou não brigaram não não tem o mérito o mérito já está decidido só vai analisar se houve uma violação a norma constitucional a constituição foi desrespeitada é aí que está foi ou não foi eu li eu tenho a minha opinião o advogado dela tem a opinião dele todos que tiverem acesso a esse material que é público vão ter o seu juiz de valor vão formar a opinião o advogado diz que pela não fundamentação do acordo a decisão não veio com a fundamentação explicando porque o embargo de declaração que ele entrou e já foi derrubado não foi acolhido já é justamente para explicar a decisão quando você entra com o embargo de declaração são as palavras meio complicadas né ou juridiquês mas resumindo você entra com o pedido e fala assim escuta aqui vocês explicam para mim porque que aconteceu isso que eu não estou entendendo qual é a fundamentação aqui não está muito claro está obscuro aí eles vão lá e explicam não está tudo aqui não tem nada disso não não tem nada disso não aí o ouvinte me pergunta aqui ó ó o ouvinte me perguntando aqui desse ladinho aqui da orelha ó a orelha esquerda fala assim para mim Bruno mas isso aí não é para enrolar na justiça Bruno para ganhar tempo Bruno ué e se for e se for não está na lei o direito de fazer isso protelar ganhar tempo acabar o mandato Bruno dá tempo dela continuar no mandato gente são perguntas muito difíceis de serem respondidas vocês concordam comigo ou não cabeça de juiz e a bundinha de neném não é essa expressão mais popular conhecida ninguém sabe o que vai acontecer é o que dizem aí na população trocando em miúdos quem sou eu para imaginar o que vai decidir lá o ministro do STF rapaz para pensar vocês também não dá né agradecer aqui o pessoal no whatsapp me perguntando Bruno fala aí vai ou não vai ser caçado gente não dá como é que eu vou falar pelos outros eu não posso falar isso eu não tenho como saber agora deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês eu vou ser bem sincero eu vou ser bem sincero Lucas só traz para mim a coleto 3R deixa eu só tomar uma água que eu vou entrar numa outra linha de raciocínio agora sobre esse mesmo assunto só me traz a coleto 3R para me dar um segundinho para eu tomar uma água aqui que eu vou entrar numa linha de raciocínio para tentar explicar um pouco mais detalhe gente com maior respeito pela figura da vereadora eu disse no começo desse comentário lá atrás na abertura do programa não acho que deveria ter uma pena tão grande tão pesada como a cassação dela por conta dessa via de fato que ela teve não acho para mim o voto é sagrado é democrático o povo elegiu não poderia perder o mandato por conta disso é o que eu penso mas entre o que eu penso e o que está na lei nós temos que seguir a lei deixa eu dar um recado da coleto 3R Lucas Olá ouvintes nós estamos de volta da coleto 3R quem compara comprova Volkswagen é referência e ponto final Gustavão gerentão gente boa tudo bem meu querido tudo certinho Bruno fala pessoal é isso aí mês de agosto mês dos pais e a coleto 3R está recheada de promoções e ações imperdíveis para esse mês hein Bruno o que nós temos Gustavo vamos lá o SUV mais vendido do Brasil o T-Cross T-Crossense com taxa de 0,49 em 24 meses Bruno chegando mais perto é a hora de realizar o sonho é isso aí e as demais versões como 200 TSI Comfortline e Highline taxa zero em 18 meses e a pronta entrega Bruno e não para por aí não hein Nivus a pronta entrega com taxa zero também Taos a pronta entrega e Amarok V6 com taxa de 0,99 Bruno e todos a pronta entrega aqui na coleta 3R em Cornélio Procopio a nossa grande referência com taxa zero taxas acessíveis para você que está aí nos acompanhando é chegada a hora de realizar o sonho isso aí e você produtor rural CNPJ Sabero Robust Sabero Trendline com 10% de desconto hein e T-Cross 200 TSI também com 10% de desconto então nesse mês de agosto mesmo os pais não perca não vem pra cá e sai que seu Volkswagen zero quilômetro venha fazer parte deste show de ofertas Coleto 3R a nossa grande referência Gustavão um forte abraço isso aí um forte abraço a todos e Bruno aqui na Coleta 3R a garantia é de família hein muito bem demos um giro já tomei uma aguinha refresquei a garganta e é um raciocínio um pouco mais abrangente e complexo pra fazer sobre o assunto bem complexo Deus o livre como é complexo né falar de assuntos teóricos jurisprudência vi um recado aqui agora no whatsapp da rádio Bruno mas e a jurisprudência de casos como este caçação o que que o tribunal fala caçação é simples assim já tivemos vereadores prefeitos vários políticos caçados quando na condenação por um colegiado condenou condenou é rua manda embora é assim que funciona a lei é pesada né nesse aspecto punição grande né punição violentíssima essa hein minha nossa senhora que punição mas é assim que funciona vamos lá vamos com alguns recados da nossa audiência e agradecer aqui todo mundo que está participando é em relação ao tema o tema polêmico rapaz tema polêmico vamos lá vocês deram um joinha na nossa transmissão o Lucas está me dizendo aqui que nós não batemos ainda os 100 joinhas Lucas está faltando ainda joinhas gente está faltando joinha para bater 100 joinhas na transmissão é a nossa meta diária se eu não bater essa meta eu tenho que tem que o que mesmo Lucas tem que ir embora o Lucas tem que ir embora se não bater o joinha se eu não bater o joinha meu contrato não renova 100 joinhas está faltando pouco falta uns 10 joinhas aí por favor clica no botãozinho de curtir não esquece não tem um punhado de gente aí na live larga a mão de ser mão de vaca dá um joinha aí logo vamos lá voltando para o assunto aqui que é importante gente tem que pisar em ovos né aqui é difícil uma barbaridade e isso porque eu sou advogado você imagina se não fosse o quão complexo é o tema claro que você tem que analisar o caso para poder falar com propriedade algo que eu não tive acesso não fiz estou falando com base no que disse o advogado com base no que disse o promotor ponto ok gente vamos lá onde é que eu estava mesmo Lucas na ah no comentário posterior que pode acontecer é tem aqui me perguntando o nome do suplente já vou falar tudo isso gente já vou concluir o assunto não quero prolongar muito não que a pauta está cheia aqui e eu não tenho muito mais o que acrescentar a não ser dizer que Bruno corre o risco de termos uma decisão a qualquer momento de cassação corre gente corre a justiça eleitoral pode ser comunicada a qualquer momento e enquanto enquanto ela está recorrendo lá no STF no STF ela vai recorrer lá enquanto ela está recorrendo lá corre o risco de ela ser caçada aqui ah mas lá aceitou viu que é tudo inconstitucional anula o caso e ela volta pode ser mas até isso acontecer ela já pode ser caçada já foi ali a a condenação em segunda instância efetivada publicada o agravo foi negado acabou acabou ali subiu para um recurso extraordinário ah mas é para ganhar tempo não sei gente se for é válido é processo é jogo da da parte do das leis isso aí não tem nada a ver as artimanhas que os advogados usam não não isso aí não tem nem que discutir se usou para ganhar tempo ou não o problema dele e é um advogado bom esse aí o Dibiu eu conheço o Dibiu é o Dibiu faz tempo que eu não converso com ele mas o Dibiu eu lembro quando ele começou lá atrás não sei quantos anos o Dibiu eu lembro do Dibiu do começo dele vixe Maria um baita de um advogado agora perdeu acontece nem sempre se ganha no processo perdeu e a vereadora corre o risco de ter um comunicado a qualquer momento dizendo olha não é mais vereadora quem entra Bruno o Badaró gente ele que é o presidente quem é comunicado é ele e ele que dá o comunicado para ela da cassação tá não é votação nenhuma estão perguntando aqui para o Edivaldo vai passar por votação não não tem votação não é justiça acabou certo pronto espero ter explicado aqui para vocês quem é que entra Bruno quem é que entra o suplente que entra quem é o suplente que poderia entrar caso se confirme deixa eu mandar um abraço para a Denora lá do Panorama alô Denora um abraço para você para toda a família obrigado pela audiência quem é que entra advogado Adriano Lima o Adrianinho lembram do Adrianinho conhecido o Adrianinho é conhecido Divaldo você lembra dele já foi candidato várias vezes o Adrianinho e ele sempre bate na trave o Adrianinho muito bom ele uma boa pessoa conheço o Adrianinho um grande advogado inclusive muito conhecido na cidade ele é o suplente da Ana Paula segundo levantamento feito pela nossa equipe ah Bruno mas não é se não for vocês me perdoem porque nós fizemos um levantamento oficial e é o Adrianinho se aconteceu qualquer outra coisa aí tem que ser atualizado tem que ser da mesma coligação é tem que ser ali do mesmo da mesma chapa né eu não sei se na eleição anterior teve a coligação teve não tem essa próxima né é enfim o que que nós vamos agora aguardar é a possibilidade da justiça eleitoral aqui de Cornelio Procopio enviar um ofício pra câmara mandando caçar ela se caçar ela nós vamos atualizar vocês se aguardarem o STF nós também vamos atualizar vocês porque nosso time tá acompanhando de perto este caso agora me perguntaram aqui Bruno mas não é grave o que ela fez sim como qualquer ser humano se você fizesse eu fizer todo mundo ainda mais uma vereadora mas Bruno ela não era vereadora à época eu entendi passou a ser uma pessoa que comete um crime de agressão e depois vem pra política carrega sua história não tem como separar uma pessoa da outra um fato anterior do fato futuro ah mas o cidadão cometeu um crime grave lá atrás mas ainda está sob júdice está aguardando ainda o desfecho né do caso não está concluído e aí você se candidata aí você ganha uma eleição carrega com com o período eleitoral vai carregar tudo nas suas nas suas costas agora eu não acho legal o que ela fez e nem o que o médico fez ela foi pro SAMU acompanhada de uma outra pessoa pra brigar com o médico cobrou o médico de um transporte por alguém que não foi feito o médico explicou pra ela segundo os autos eles entraram numa discussão ela teria chutado e dado murro no médico tá tem testemunhas que comprovaram que ela fez isso o médico grudou no braço dela também tem testemunha que diz que o médico grudou no braço dela causou uma lesão no braço dela e aí ficou assim os dois os dois foram pro papel e condenados os dois ela e o médico porque os dois entraram numa viagem de fato entendeu a justiça mas Bruno é grave isso é grave se você observar desta forma só pelos crimes pelos fatos o médico tá lá trabalhando no SAMU chega alguém e grita faz um uma brigaiada lá você acha que é normal não é óbvio que eu não posso achar normal mas se você me perguntar se eu acho que deveria ser caçado um político por conta desse tipo de situação eu acho que não eu acho que não é minha opinião acho que não é muito pesado pra caçar o mandado de alguém é muito pesado porque o voto é uma coisa a atitude que ela teve ali é outra coisa ah mas é uma índole que não poderia assumir um cargo mas aí gente tem tanta coisa pior nesse Brasil que poderia também evitar de assumir um cargo político e que não faz que uma marolinha dessa eu não acho que não nesse caso não é minha opinião respeito a sua se você pensa o contrário se você acha que não ela procurou brigou e não serve pra ser vereadora tudo bem mas eu quero fechar esse assunto porque eu não tenho mais nada pra acrescentar fechou Lucas 7h25 agora muito bem eu quero trazer agora um recado da Ser a Lei Calçados pra você que nos acompanha e na sequência eu vou trazer homem sai de casa de madrugada e não volta mais só que faz mais de uma semana essa madrugada a família pede socorro pra rádio pedindo ajuda pro povo é vamos primeiro pra Ser a Lei Calçados e na sequência esta informação vai Lucas é pessoal sucesso total a mega liquidação da Ser a Lei Calçados foram duas semanas intensas de uma grande promoção e claro né devido ao grande sucesso continua aqui na Ser a Lei a mega liquidação a gente prorrogou pra mais essa semana são mais de 50 mil pares a preço de curso e olha já arrumei essa banca fiz reposição coleção de tênis Under Armour Asics Olímpicos Nike de 400 reais só 199,90 feminino e masculino olha essa banquinha também de sapatilhas e tênisinho casual acabei de fazer reposição também custava uns 120 130 reais só 49,90 aqui na Ser a Lei mais uma semana da mega liquidação tem também tênis linha casual da Comple tem também tênis da Olímpicos de 300 reais só 129,90 continua essa semana sucesso total e olha aqui quer comprar rasteirinha sandalinha tamanquinho da promoção sensacional linha da Dakota Ramarim Mississipi sandalias que custava até 200 reais só 49,90 vários modelos várias marcas vários estilos 49,90 quer sapatinho escarpão sapato de salto sapatolinha conforto picadilho usa flex conforto flex por apenas 59,90 custava 250 reais só 59,90 e olha essa banca que é sucesso eu tenho sapatênis eu tenho sapato social e tenho também coleção de tênis gente masculino tá custava 150 reais por apenas 59,90 sucesso total a mega liquidação aqui na Ser a Lei continua também a banca infantil de 49,90 então vem pra Ser a Lei essa semana que eu garanto que você vai economizar e ainda parcelo suas compras em 10 vezes no crediário 10 vezes nos cartões e o cheque só para 240 dias e claro você da região já sabe vai vir aqui na Ser a Lei comprar com a gente e ainda vai ter aquela ajudinha na despesa de passagem ou combustível ser a Lei Calçados o menor preço sempre muito bem 7 horas 28 minutos ao vivo RC News que destaca agora homem sai de casa de madrugada e não volta mais só que faz mais de uma semana família pede ajuda pede socorro acompanha aí a informação reportagem de Daniane Souza para RC FM aqui a Rádio da Cidade estou aqui na rua Abilon Sousanaves aqui no Jardim Bela Vista próximo a Igreja Católica aqui e aqui na casa dessa família eles não estão tão tranquilos assim porque um dos irmãos aqui morador aqui do local está desaparecido há quase uma semana estou aqui com a Marina Alva que vai falar sobre o seu irmão o Clóvis também conhecido como Pequeno quando que o Pequeno saiu de casa? eles são na quinta-feira de madrugada às quatro e meia e quantos anos tem o seu irmão? sessenta e dois o seu irmão ele tem hábito de sair assim não avisar não voltar pra casa? não, não dessa vez ele saiu na quinta de madrugada saiu e não voltou até hoje seu irmão qual que era a ocupação? ele estava aposentado? está aposentou não faz muito tempo não mas está aposentado daí de repente na madrugada ninguém sabe por que ele acabou saindo daqui saiu e só saiu com a roupa do corpo e não voltou e a gente está procurando e pergunto pra um pergunto pra outro nada ninguém viu ninguém sabe ele tem filhas? tem um que mora em Leópolis o Rodrigo e tem a Karina que mora no 15 e eles tem notícia do pai? não até a Karina a gente sempre está aqui já pra né pra saber das coisas e ir atrás né então até agora nada até agora nada como é que vocês estão se sentindo com esse desaparecimento que agora completa os sete dias? ai muito triste muito é que a gente não sabe o que aconteceu né porque ninguém sabe ninguém viu ele é muito conhecido também então é um preocupante porque a gente não sabe mais o né o que pensar mais e é tão difícil o Clóvis que tem um apelido aí pelas pessoas é muito conhecido como pequeno ele saiu de casa com a roupa do corpo não levou bagagem não levou nada vocês tentaram ligar pro celular dele? só dá sinal assim de ocupado assim não ocupado ligado né desligado né como descarregado né o celular né então ele tinha rixa alguma coisa com alguém? que eu saiba não como que é o seu irmão o temperamento dele como é que as características de quem conhece? ele é uma pessoa até calma uma pessoa que não gosta de assim tá se metendo ele é paciente sabe não é assim de briga tá certo é uma pessoa bastante na dele isso bastante na dele e de repente é com você de repente é e o seu irmão atualmente mora com quem? mora aqui com meu pai com meu irmão eles moram todos perto aqui então sempre junto sempre junto e de repente de repente né e então tem algum recado pro pessoal que tem alguma notícia dele pra que possa pelo menos avisar vocês? é que né que ele é bastante conhecido né por pequeno né e né que alguém viu ele por aí se alguém vê que nos ajude né falar que viu o lugar o que horas né pra gente poder tá procurando né porque a gente já até a polícia também já tá andamento tudo pra gente saber o que aconteceu né a gente vê aqui Marina Alva que realmente vocês ficam sem resposta se tiveram alguma informação alguém viu ele em algum local só sabe mesmo o horário que ele saiu de casa não nenhuma inclusive eu e a minha irmã eu estava conversando ali com aquela mulher que fica ali no aqui no fundo do center daqui do center que ela arrumou aí a gente falou né ela falou pra gente que o filho dela tinha visto ele na quinta tarde como ele saiu na quinta de madrugada né aí ela falou que o filho dela viu ele a tarde né Sônia na rua lá pro lado do ferro velho lá do panorama lá do lado da rodoviária vocês saíram procurando ele pra algum lugar todo mundo saiu procurando né meu sobrinho que veio de Assis também saiu procurando aí nas ruas perguntar pra um perguntar pra outro meu irmão também saiu pra sair perguntando se alguém viu mas ninguém ninguém dá notícia não sei qual que é o nome dele completo? Clóvis Antônio Cavalcante então se alguém tem notícia do seu Clóvis Antônio Cavalcante conhecido como pequeno também tem pessoas que conhecem ele como Nê pode entrar em contato com o 190 com a polícia militar porque já foi registrado o moletim de ocorrência do desaparecimento aqui feito pelos pelos irmãos do pequeno com informação direta aqui do Jardim Bela Vista Daniane Souza para RC FM RC News a informação em primeira mão vai ver pra mim como é que é o nome do tiozinho minha mãe ô Lucas vê pra mim o nome dele confirma aí pra mim que eu não peguei a gente tava conversando aqui o Edvaldo chega pra querer me informar de alguns acontecimentos às vezes no telefone mas a imagem dele tá na tela da RC só que tem um detalhe ó já é o segundo desaparecimento em dois meses e poucos dias aí né a KK ouvinte tá fazendo essa afirmação eu também faço essa constatação desapareceu mais um já faz mais de uma semana que esse senhor saiu de casa como é que é o nome Clóvis seu Clóvis é o famoso pequeno conhecido como pequeno o pequeno grande homem Clóvis cadê você faz mais de uma semana e nós estamos aí com a live travada também né que eu tô vendo travou tudo aí né voltou ou não voltou voltou gente voltou estamos de volta ao vivo RC News bom o seu Clóvis o pequeno cadê você ô seu Clóvis onde é que o senhor está seu Clóvis é muito triste isso Lucas claro que é muito triste ué faz uma semana que o homem não dá as caras não aparece na casa dele ué como é que acontece imagina você um parente teu não não aparecer mais sumir uma semana você não vai ficar preocupado é uma situação anormal pra uma família ah Bruno mas é uma pessoa que sempre saiu sempre deu trabalho desapareceu várias vezes aí muda não aí aí não aí já é outra conversa não aí muda mas não é essa é a irmã que tá aí que falou com a gente e é o Clóvis que tá na tela da RC ó quem é o Clóvis é o pequeno ali do Bela Vista muito conhecido se você tem alguma informação sobre o paradeiro do seu Clóvis por favor entre em contato no 190 a polícia pode ser acionada a RC está aqui também pra que possamos informar a família 736 agora fechou o assunto do seu Clóvis ô Lucas você sabe que hoje tem a posse dos vereadores mirins em Cornelio e Procopio né você tá sabendo não tá então nós temos uma entrevista com a vice-prefeita de Cornelio Angélica Ochaneski e na pauta está a posse dos vereadores mirins de Cornelio eu acho legal essa atitude acho e você sabe por quê porque tem que começar a discutir política desde a infância adolescência quando estão ainda jovens pra entenderem de uma vez por todas como é que funciona a política qual é a ética o que deve ser feito em prol do povo qual é o papel do vereador qual é o papel do prefeito qual é o papel de um deputado tem que politizar o povo o povo tem que saber de política pra comentar agora eu vejo cada barbaridade na internet o que tem nesse Facebook de professor de Deus que eu vou te contar uma coisa rapaz sabe umas coisas ignorantes absurdas que a pessoa está xingando a outra está xingando o outro de fio de uma égua mas o fia da mãe não sabe nem o que está acontecendo rapaz não tem argumento nenhum não quer saber não quer aprender política não vai lá e desgraça com a vida do outro xinga até a alma do outro então por isso que eu falo tem que ter conhecimento a informação gente ela transforma ela transforma a sociedade quando você tem informação você dificilmente vai ser enganado dificilmente Angélica Ochaneschi conta aqui como é que é essa posse aí o que vai pegar aí na na posse Angélica muita gente fica em dúvida na função de prefeito função de vereador e pensando nesta educação política mesmo educação dos poderes que regem o nosso país o ensino aqui da Secretaria Municipal de Educação está levando política para as salas de aula Angélica hoje tem um evento importante aqui para as escolas municipais é isso mesmo hoje nós vamos estar participando da posse dos novos vereadores mirins que vão representar a comunidade escolar como se fossem vereadores foram eleitos pelos amiguinhos já militando nessa questão da participação do pleito eleitoral desde uma eleição concorrendo pedindo voto disputando levando propostas apresentando propostas para a comunidade escolar buscando uma eleição e saíram eleitos enfim hoje eles vão estar tomando posse essa alusão mesmo ao poder legislativo que aconteceu na escola é feito como se fosse real as promessas que eles fizeram ali eles vão ter que cumprir vamos dizer para os alunos e tudo mais na verdade assim a gente na época quando eu era vereadora a gente também tinha uma proposta não semelhante mas a gente recebia as escolas ali e simulava meio que uma sessão de câmara colocando ali nomeando por exemplo o presidente os secretários e colocando enfim numerando a questão dos vereadores e na verdade passando a informação de qual é a responsabilidade de um vereador de qual é a competência de uma câmara o que uma câmara de vereadores o que o vereador faz o que é legislar então a gente passa essa noção política para as crianças enfim de como funciona de como o vereador se comporta quem que ele intermedia qual é o papel fundamental dele ali enfim e é bacana porque você vai ao passo você vai capacitando essas crianças primeiro é entender um sistema que até o adulto não entende existem dificuldades porque às vezes as pessoas acham que o vereador consegue executar alguma coisa e aí a cobrança ela é feita de maneira até desproporcional muitas vezes ao legislativo nesse aspecto então assim você poder levar o conceito correto do que é o executivo e do que é o legislativo o que compete a quem e essas crianças elas vão ter a oportunidade de aprenderem isso na íntegra e vai levar esse conhecimento pra casa com certeza vai levar o conhecimento pra casa e com certeza nós vamos formar futuros vereadores tenho certeza absoluta disso e a política precisa de pessoas que tenham o entendimento enfim que realmente gostem de fazer política e essas crianças já tem isso na pele se já se colocar na disposição pra participar de uma situação como essa e com certeza tem na veia a vocação política tá certo e Angélica e pra aqueles que querem saber como é que funciona o trabalho do prefeito da vice-prefeita e dos vereadores eles têm a liberdade aqui no município de chegar tanto na Câmara Municipal quanto aqui na Prefeitura pra conhecer um pouco mais desse trabalho sim inclusive pra saber o que faz uma vice-prefeita por exemplo além do secretário de saúde como que ela funciona a secretária até a gente deixa assim numa segunda parte mas qual é o papel da vice-prefeita quer dizer lá na Constituição diz que é um papel meramente de expectativa né fica à disposição pro caso de substituição então assim o que o prefeito faz o que é o executivo nós estamos à disposição aqui pra estar recebendo essa criançada enfim as escolas pra gente inclusive andar aqui dentro né da administração mostrar quais são os departamentos e o que aonde aonde fica o dinheiro qual é o departamento que lida com o dinheiro qual a secretaria que lida com o dinheiro e passar essa noção assim pras crianças eu já acho bacana a gente tá à disposição aqui tanto eu quanto a minha a gente sempre quando tem oportunidade a gente recebe aí a meninada tá certo então essa é a Angélica Oxaness que falando é da posse dos vereadores Pirim Cornelio Procópio com informação direta da prefeitura Daniane Souza para RC RC News aí oi oi o que Você me deixou sem som, Lucas, todo esse tempo. Eu vou matar o Lucas. Oi, Divaldo. Aí, Divaldo. Como é que fala? O Lucas tá perdendo a concentração. Eu disse. Eu dizia ainda há pouco. Eu dizia ainda há pouco. O que é que eu expliquei ainda há pouco? Agora tá com som. Agora tá com som. Eu dizia ainda há pouco. Deixa eu explicar o que eu tava falando. Que? Até perdi o que eu disse, pô. Eu nem lembro mal o que eu falava. A matéria da Angélica. Tem que incentivar a criançada a entender de política. A educação tá fazendo um grande trabalho. É isso. É isso. É o que tem pra agora. Depois desse furo, dessa barbeiragem do Lucas aí, né? Vamos lá. Cícero Nogueira. Ângela Maria. Cacá. Um monte de gente aqui. Tá sem áudio, Bruno. Daniela Balan. Todo mundo. Tá sem áudio. Tá mudo. Vixe. Dez recados. Só disso, ó. Só pra constar. Mas vamos lá. João Albano. Boa noite. Nossa, que triste. Relacionado à notícia anterior do desaparecimento. Sônia Aparecida. Fiz um bolo de milho cremoso pra tomar com chá. Hum. Agora me deu água na boca de um jeito, rapaz. Bolo cremoso de milho. Ô, Sônia. Como é que faz, Sônia? Agora, de volta. Dá lá, Sônia, de volta. Como é que faz? Eu vou pedir um pedaço aqui, de volta. Vou pedir um pedaço. Um abraço pro meu amigo Risco. Carlinhos Risco. LL Sub-Piscina. Você tá bombando. Alô, Carlinhos. Meu amigo Risco. Riscito, gente. Boa. Vera Lúcia Andrade, Ângela Maria, Junão, Eliane Tulli, Jacimar Ribeiro do Santo. Tem um cachorrinho preso dentro de um bueiro na rua Minoro, Minamoto, Vitor Dantas, 120. Avisa aí, se alguém puder ajudar. Ixi. E agora? Cachorrinho dentro do bueiro? Será que o Corpo de Bombeiros não ajuda? Defesa Civil. Alguém aí? Simone Leandro. Um abraço. Aparecido Bueno, Aparecida Rodrigues, Cris, Kel, Lemes. Vou filar uma boia na casa do Brukutu, Bruno. Vitor L. É pai pode, né, o Christian? Vai lá filar uma boia. Aparecida Bueno, boa noite. Leila Moura. Sérgio Bueno. Fábio Garcia. Excelente esclarecimento, Bruno. Isso relacionado ao caso da vereadora, meia hora atrás desse recado. Sertaneja ligada na maior audiência. Márcia Guerreira, obrigado. Larissa Cavalcante. Gilberto Souza, Wanda Neide Souza, Paulinho e Vanessa estão com a gente. Deixa eu ver quem mais. Franciele Gasparotto. A Patrícia Juliana disse que o Nicolas tem oito anos, que é o filho do meu amigo Alexandro Purga. Oito anos. É, quase a idade do meu filho. Meu filho tá com nove. Olha o Márcio Gerval aí, ó. Por pouco que eu não perco o recado do Márcio, Lucas. É de Marcos Resulto. Boa noite, Bruno. O Márcio diz. Precisa colocar polícia nas ruas. Os motoristas não respeitam as faixas de pedestres. Quase atropelam a gente que atravessa. Muita falta de educação, Bruno. Pois é, tá vendo? Eita, nós. Maria Helena Diniz. Roberto Vilas Boas. E Devanir Pacheco diz. Bruno, quem não tem as manhas não entra não. Danadão. Águida Fonso. Abraço de amiga Águida. Lourdes Cionório. Roberto Vilas Boas. Neuza Oliveira. Gabriel Francisco. Pronto, gente. Coloquei em ordem aqui os abraços. Ok? Nenzinha Silva, lá do Cibim, tá com a gente também. Vamos lá. Lucas, memória curta. Enquete mostra se a população tem memória curta ou não. A Daniane saiu às ruas pra ouvir o povo. Você se lembra dos seus candidatos nas últimas eleições? Deputado estadual, federal, governador, presidente da república e senador. Quem é que lembra? Eu lembro dos meus. Você aí, lembra dos seus? Daniane, conta tudo. Como está a nossa memória enquanto eleitores? Conseguimos lembrar quem foram os candidatos da última eleição? E da penúltima, então? Agora estamos prestes a votar de novo. Nós vamos guardar desta vez quem serão os nossos candidatos? Enfim, estou aqui nas ruas de Cornélio e vou saber das pessoas. Elas lembram pra quem votou na penúltima eleição? Vamos lá. Muito bem, estou aqui com o Barbosa. Ele é comerciante aqui em Cornélio Procopio. O senhor lembra pra quem o senhor votou? Pra presidente, deputado estadual, deputado federal, senador na última eleição? Na verdade, eu nunca dei bola pra isso. Nunca deu bola e não lembra? Não, não. Tá difícil de escolher ou passa esse ano? Não, é desacreditado em política mesmo. O Joaquim, ele é estudante da UTF-PR, mora no estado de São Paulo e diz que votou nas eleições pra presidente, governador, senador, deputado federal e estadual. Você lembra exatamente os candidatos que você colocou na urna? Não, não lembro. Os últimos candidatos que eu votei pra deputado, pra senador, eu não lembro. E esse ano? Será que você vai conseguir guardar na memória pra depois cobrá-los lá na frente? Ah, vou tentar lembrar, né? Vou tentar fazer meu papel de lembrar pra quem eu vou votar sim. Mas o Claudio Miro, o pimpolho palhaço, lembra bem quem foram os últimos candidatos que ele votou. Ele é palhaço, mas na hora de votar não tem palhaçada não, né? É isso aí, Dani. Eu toda vida, eu lembro de todos os votos que eu tive na minha vida. E é claro que a gente tem que votar e quem produz pra cidade. Aqueles que a gente não produz pra cidade, a gente tem que cortar. Se produziu, tem que reforçar o voto. Agora, se não produziu pra cidade, a gente tem que cortar. É, você sabe certinho pra quem você votou pra senador, pra quem você votou pra governador, pra deputado. Sim, sim, claro. Tem todos os votos, desde quando eu comecei. Desde o meu primeiro voto, eu tenho voto de todos na cabeça que eu votei. Estou aqui com a Vanessa, ela é de Nova Fátima, mas trabalha aqui no Comércio de Cornélio Procópio. Vanessa, você consegue lembrar quais foram os seus candidatos na penúltima eleição? Sim. Todos eles? Sim. A gente prefere estudar um pouco pra poder votar melhor. E a dona parecida do Bela Vista lembra parcialmente aí dos candidatos, né, que ela votou? Eu lembro só de um, né? Não pode falar o nome. Não precisa falar o nome, não. Só um que a senhora lembra? Só um, só dois. Só estadual. E senadora, essas coisas que a senhora consegue lembrar? Não, não lembro de nenhum mais. A senhora lembra quem eram, pelo menos, os candidatos? Não lembro. Não lembro. O Nilson, do Jardim Primavera, vai falar pra gente. E aí, Nilson, lembra ou não lembra? Não, eu lembro que pra presidente eu votei no... Não precisa falar o nome, não. O senhor sabe quem é. É, na... E pra coisa lá dentro, eu votei no... O senhor consegue lembrar, assim, exatamente quais foram os seus candidatos? Não lembro, certo. Eu votei pro... O resto, deputado federal, deputado estadual. Ah, não, 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 não tem lembra, assim, não. RC News. A informação imprimei a mão. Bom, resumindo, então. A grande maioria, quase todo mundo falou que não lembra. Só o Pimpolho. E esse senhor, por último, aí, também. É, esse P, é porque ele falou o nome dos políticos. A gente não pode dizer o nome. Senão vai favorecer um ou outro. Ah, ele votou nem ele. Ah, então ele é bagulho. Não, não tem nada disso, não. Então, vamos... Nos preparar um pouquinho mais pra votar, gente. Vamos escolher melhor esses nomes, por favor. Não vamos perder tempo, não. Porque senão daqui quatro anos vai ficar mesmo... Quatro anos, não. O ano que vem. O ano que vem começa todo o processo de novo. Mais quatro anos no Lenga Lenga. Aqueles deputados paraquedistas que vêm sempre na eleição, pegam votos do povo, nunca mais retornam para a sua cidade. Roubam o povo. Por quê, Bruno? Porque tiram o nosso direito de ter recursos com pessoas que são próximas nossas aqui. Eu não posso mais falar quem são os próximos. Você sabe. Quem sempre ajudou a cidade. Está na tua memória. Guarde o nome. Vota certo aí, pelo amor de Deus. Lucas, deixa eu dar um recado aqui. Vamos para a Tecasa. A Tecasa tem um monte de coisa boa lá, né? Você está sabendo ou não? É, você aí que me acompanha. Olha, cada pressão bonito, rapaz. Tudo barato. Você pode procurar. Tem o piso madeirado taco 46 por 46, 18,90 ao metro quadrado. Tem também revestimento branco brilhante, 32 por 54, 19,90 ao metro quadrado. Na Tecasa, você encontra produtos diferenciados. Tem o Grês polido delta, 71 por 71, por 38,90. É isso mesmo. Um delta polido por 38,90. Não tem que ficar esperando. É comprar e levar. Com quem? Tecasa. Atacado da construção. A grande referência da cidade. Sete horas, 53 minutos. Convite para a posse do bispo Dom Marcos. O padre vai falar com a gente. Como é o nome do padre que fala com a gente? O padre que está na pauta de novo. Está aqui na pauta? É o Queen que fala com ele ou não? É o padre Gilmar Tito. É o padre Gilmar Tito? É o padre Gilmar Tito. Padre Gilmar Tito. Então acompanha agora o convite aqui na RC. Muito bem, padre Gilmar. Nós temos um convite todo especial aí para a nossa comunidade, não é isso? Isso mesmo. Nesse sábado, a partir das 14 horas, o início das celebrações de acolhida do nosso novo bispo Dom Marcos José. Ali na Avenida São Paulo, todas as paróquias aqui da cidade de Cornélio, Santa Mariana e Nova América da Colina vão se reunir ali e juntos iremos para a catedral. E às 15 horas na catedral, então, o início da Santa Missa, onde então será o início do ministério do nosso novo bispo Dom Marcos José. Pedimos a participação de todos os paroquianos, todas as paróquias estão se organizando com ônibus, vans, para virem para este momento. Esperamos você também com a sua família para juntos acolhermos o nosso novo bispo de Cornélio Procopio. Esse é um momento muito importante para a Igreja Católica e principalmente para a nossa comunidade, não é isso, padre? Isso mesmo, é um momento muito importante, um momento histórico, nossa diocese que está fazendo 50 anos, o nosso jubileu, e temos essa grande alegria de acolher um novo bispo, um bispo jovem, que vem trazer sangue novo para a nossa diocese. O evento vai acontecer no final de semana, a partir de que horas? Neste sábado, então, dia 20, a partir das 14 horas na Avenida São Paulo teremos uma caminhada com o bispo e às 15 horas na Catedral, a Santa Missa. Bom, o evento aí é um convite aberto para toda a nossa comunidade, não é mesmo? Sim, toda a nossa comunidade, todas as autoridades já receberam o convite, em especial também em mãos, mas todo o povo de Deus é convidado a estar junto lá conosco, com todos os padres da diocese, os religiosos, religiosas, uma grande festa de Deus na Catedral de Cornélio Procopio. A comunidade da região também está convidada. Sim, sim, toda a diocese recebeu o convite, os padres estão motivando em suas paróquias, são 19 municípios, então, que estão todos se movimentando para estarem aqui em Cornélio neste sábado. Tá ok, muito obrigado pela participação. Algo mais a acrescentar? Fique à vontade. Fica aí o nosso convite, qualquer dúvida, entre nas nossas redes sociais, para todas elas, diocese CP, procure lá Cornélio Procopio no Facebook e no Instagram, que nós estamos postando todos os dias informações para esse dia, então qualquer dúvida, só entrar nas nossas redes sociais, que você encontrará lá uma resposta, você pode mandar um direct também, que nós respondemos. Ok, combinado, padre. Um abraço aí, obrigado pelo carinho da atenção sua com a nossa equipe, tá bom? O convite está feito, portanto. Ó, o povo já está assim, ó, Lucas, ó. Tinino. Como é que fala? Deitando o cabelo. Linha na pipa. Qual mais? Deitando o mato. Deitando o mato. Ah, isso eu não sei. Bom, o que eu quero dizer? Que eu estou indo embora também, ué. Obrigado vocês todos, pelo carinho, pela carona. Amanhã, nós temos mais uma edição do RC News. Letrinha aí subindo. E olha quem adentra o estúdio da RC, às 47 do segundo tempo, nos acréscimos do RC News. Ele é o mago Christian, Christian Batista, da RC FM. Um abraço, gente. Boa noite. Amanhã tem mais. Até lá. Você ouviu aqui, RC News, a informação em primeira mão. O que é 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 o que A CIDADE NO BRASIL